Música Provas esportivas, artísticas e arrecadação de alimentos. A gincana solidária do Colégio Técnico da Unicamp, o Cotuca, proporciona três dias de mudança na rotina de estudos dos alunos. O evento ocorre há mais de 20 anos e incentiva o trabalho em equipe e ajuda o próximo. Essa é uma integração entre a escola e o mundo externo da escola, que é a sociedade. Então, ela visa essa questão da cidadania. Então, a escola não é somente a parte técnica específica, conteudista. Tem também essa integração cultural, artística, e esse sentimento de solidariedade e cidadania, que é muito importante também. A rotina de estudos é puxada, tem uma parada assim, é muito boa, porque dá uma relaxada, acaba sendo até mais proveitoso o final do ano. A gente só estuda, só estuda, só estuda. Daí, esses três dias a gente acaba relaxando, conversando com mais pessoal, assim fica mais perto das pessoas. Para tratar questões ambientais, não faltou criatividade aos estudantes. A gente fez aqui, dá para mostrar? Esse logo aqui sugere um infinito que, na verdade, é finito, né? É porque todo mundo usa a água como se ela nunca fosse acabar, só que, na verdade, acaba. Divididos em quatro equipes, os alunos buscam doações e patrocínio de empresas a fim de arrecadar alimentos para instituições de caridade. Em 2014, o Cotuca contabilizou mais de 10 toneladas de produtos não perecíveis. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho, porque é um trabalho e uma mobilização dos alunos, unicamente das equipes que se organizam, e junto com esse trabalho de coleta de alimentos, há também as intervenções feitas nessas instituições, que eles apresentam todos os anos para as demais equipes. Acho que é muito importante para a gente aprender um pouco as coisas fora da vida acadêmica, porque senão a gente fica tudo numa bolha, a gente não pensa como é o mundo fora daqui. Então, a gente não só entrega o alimento para as pessoas, como a gente vai na instituição e a gente faz um trabalho com eles. Com isso, a gente vê como é o dia a dia dessas pessoas e a gente muda por dentro, de dentro para fora. Legenda Adriana Zanotto